É só andar pelas ruas que logo a gente encontra pistas de outros estados. Uberlândia, Minas Gerais, primeira experiência, vim trazer ela para ela compartilhar agora e conhecer. Esse grupo de amigas veio do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que elas vêm a Pirinópolis e vão aproveitar a cidade até segunda-feira. O que vocês pretendem fazer? É uma festa junina para ver como é a diferença de lá, daqui, né? As culturas, a comida típica daqui. O movimento de turistas aumentou em cerca de 75%, segundo comerciantes locais, por conta do feriado que já emenda no final de semana e no dia dos namorados. Milhares de pessoas também chegam para um dos maiores festivais de cervejas do estado, o Piribir 2023. Esse ano, o evento completa sete anos. Casa cheia, shows maravilhosos, o público super satisfeito com a arena lotada, cheia de novos atrativos. A gente tem, não tem só cerveja no evento, a gente tem outras bebidas também, a praça de alimentação perfeita. E entre esses mais de 300 rótulos, encontramos a cerveja Pirissauer, produzida só para essa edição do evento. O Frank trabalhou mais de um ano na produção da cerveja, que já está acabando. Só faltam 80 litros. Quem não tomar dela esse ano, não terá outra oportunidade. Essa sour, em particular, foi maturada em três tipos de madeiras. Uma é para o Tumanju, que é uma madeira nacional. Depois temos também o bálsamo e a hamburana. Então, ela pegou uma tropicalizada, num estilo que é bem tradicional belga, com essas madeiras nacionais. Eu não ia perder a oportunidade de tomar um pouquinho, né? Os amantes de cerveja ainda podem aproveitar o circuito gastronômico de cerveja, o Harmoniza Piribir, que acontece durante o dia. Mais uma opção para os turistas. A gente traz sommeliers de renome nacional, trazemos chefes de cozinha, trazemos vários palestrantes, onde eles se reúnem aqui e a gente prestigia restaurantes da casa. A gente leva esses profissionais até os restaurantes e convida as pessoas para que eles participem dessa experiência. Por aqui, as pessoas podem saborear uma mistura de café, comida e cerveja. Isso é inédito. E acho que o que é muito legal é que as pessoas vão poder ter uma experiência, assim, em quatro etapas, né? São entradas, os pratos principais e também a sobremesa, experimentando em cada uma uma cerveja diferente e um café diferente. Gente, uma delícia. O Padilha estava me explicando aqui da seguinte forma. Primeiro você toma um pouquinho da cerveja, deixa sentir o aroma dessa cerveja na boca, depois você pega uma garfada satisfatória aqui desse empadão, coloca na boca e mastiga bem. E antes de engolir esse empadão, você toma mais um gole da cerveja. E aí você vai sentir um terceiro sabor, que é o sabor da cerveja de fato, né Padilha? Exatamente. Você vai sentir essa união, essa combinação dos aromas e sabores da cerveja com os aromas e sabores do prato. Isso serve para todas as combinações de prato e de cerveja. É lógico, não é toda cerveja que combina com todo prato, né? No caso aqui, a gente tem uma bela combinação do prato com a cerveja. Olha, enquanto você de casa fica na vontade, eu faço convite para vir aqui para Pirenópolis, para você poder experimentar o que eu vou terminar de comer agora, esse empadão com essa cerveja. Até mais!